Aqui é o Figuinho, uma vez mais pra vocês e hoje eu tô aqui, de novo, no Gênio Quiz, é a terceira vez que eu já tô no Gênio Quiz, mas é um Gênio Quiz diferente. Hoje, o Gênio Quiz de hoje vai ser sobre games, Gênio Quiz Games. Bom, vamos lá. Calma aí, calma aí. O primeiro jogo de Gênio Quiz que eu trouxe pro canal é de heróis, depois eu trouxe o Gênio Quiz de Minecraft, e hoje é sobre games. O primeiro jogo da história. Esse aqui, Oxo, eu não sei se é Oxo que fala, aquele de Oxi, é um zero, um O? Zero, X, zero, zero, X, zero, porque eu não sei se é um O ou um zero aqui. É quadrado cruzo, X toca, é bolinha chuta e triangulância, é FIFA? Qual o nome do chefão do Sonic? Dr. Eggman, Dr. Heavy, Evil, Dr. Wall, Dr. Machine, é Dr. Eggman. Qual foi o melhor jogador dos games? Qual foi o melhor jogador dos games, é... Alejo? Eu tenho que pegar estrela. Total War, Dota, Age of War, em Paris. É Total War. Não! Sai como está chato. Já volto. Eu perdi ali, gente. Esse, FIFA, Eggman, Alejo. Agora eu sou o Sonic. O engraçado é porque é o Sonic no mundo do Mario. É bem estranho isso, tá? Não é Total War. Agora é Age of War, em Paris, Dota War. Age? Não! Vou começar o Sonic. Tá, vamos de novo. Esse, FIFA, Eggman, Alejo. Pula. Pula. Pula de novo. E pega estrela. Tá bom. Não é Age of War, em Paris. Então, LOL. Acho que eu já tinha ido no LOL. E eu estou viajando aqui, gente. Já volto. Voltei aqui. É Dota, aquele. FIFA, Eggman, Alejo. Pula. 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 E pega estrela. Dota. Alien Isolation. Quem que é Alien Isolation? Tá. Sega é quem criou o Sonic. Ubisoft. Eu acho que é quem criou o Rayman. Tô indo ouvir nem de Konami e Blizzard. Blizzard? Já volto, porque esse comercial chato voltou. Bom, galera. Vamos de novo. Esse, FIFA, Eggman, Alejo. Pula. 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 E pega estrela. Dota. Konami? Meu Deus. Calma aí, gente. Galera, não é Blizzard nem Konami. Tô em dúvida entre Sega e Ubisoft. Vamos na Ubisoft. Foi a Sega que criou, gente. Bom, gente. Alien Isolation foi criado por a Sega. Quando foi lançado o primeiro Final... Final Fantasy. Tem um jogo que eu nem conheço neste jogo. É todo jogo antigo. 1980, 1987, 1989, 1985. Tô em dúvida. 1980, 1987, 1985, 1989. E agora? Eu vou chutar no... 1980. Não foi? Tá, gente. Não era... 1980. 1980. 1980. 1980. 1980. 1980. Bom, voltamos à pergunta. 1985. Cara, foi em 87, 85, 89. Vamos chutar em... 87. Aí, foi em 87. Bio Hazard. Quê? Quê? Hã? Tinha? Como que dia? Quem é Bio Hazard? Esse jogo fala disso tudo é um jogo antigo. Não conheço quase nenhum jogo que fala desse jogo. Capical, Resident Evil, Resident Evil 3. Vem, não me resolveu, menos 5? Não lembro. Cara, Capical? Tá, não é Capical. Algum Resident Evil ali. Bom, gente. Não é essa a pergunta que a gente parou, 87. Tá, algum Resident Evil aí? Será que é nesse? Não. Galera, torça pra mim aí que eu tô perdendo bastante, hein? Esse, FIFA, Dr. Eggman, Alejo, Pula, Pula, Pula e Pega Estrela. Dota. Sega. 87. Aqui que é o negócio. O primeiro? Bom, é o... Tá, gente. É no Resident Evil 3. É novo aqui. Cuidado. Às vezes, a resposta está no número da pergunta ou nas palavras. Abaixo, como todos, André Birfelger ou 2017. Galera, como é que lê esse nome? André... O quê? Eu não entendo como é que lê esse nome. Só sei falar André. Bom, eu vou chamar ele de André. Tá, eu já entendi que é... O quê? Tá, gente. Alguma das perguntas, das respostas, é... Pode ser todos ou André não sei o quê ou 2017. Aqui que eu não tô entendendo. As perguntas, as respostas podem ser o número da pergunta. Pode ser todos, pode ser André não sei o quê ou 2017. Eu não tô entendendo essa pergunta aí do Biorrazarte. Não sei nem quem é esse cara. Eu não tô entendendo. Eu já fui em todas as opções. Me ajudem com a questão 9. Ah, era todos. Não me ajuda não, gente. A resposta era todos. Ah, cara. É todos. Qual desses jogos não foi criado para... Por B... 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 Blizzard. Jambo, Battle, Chess, Driver, Overwatch. Overwatch? Ai, ai. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Numa pergunta pra vocês. Pra quem manja de Genio Chris? Quantas perguntas cada jogo de Genio Chris tem? Comentem quantas perguntas tem o Genio Chris de Minecraft. Então, eu quero zerar o Genio Chris de Minecraft. Então, eu comentei quantas perguntas tem cada Genio Chris. Bom, agora sim o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal. Até a próxima. Comentem se vocês conseguiram entender o que eu falei. Tchau. Tchau.